Fala, tio Chico, sou Lascar. Oi, Daniel. Beijão, lindão. Daniel de Vespasiano, Minas Gerais. Tio Chico, com exceção da Barrajage, que tá tancando aí, né, a questão financeira aí das motos, o senhor acha que alguma outra montadora vai fazer algo parecido ou vai, sei lá, tentar de alguma forma minimizar esse prejuízo financeiro aí causado pela variação do dólar, que na verdade isso é um prejuízo para o consumidor, porque a gente sabe que a montadora, ela não vai absorver isso. O senhor acha também que a Xinerai pode também, de alguma forma, buscar esse cenário também para poder dar um up aí nas vendas, como fez semelhante a Barrajage, que eu tenho visto aqui em Belo Horizonte, que tá pegando todo dia para o serviço, ou na volta eu vejo uma ou duas motos e eu tô, pra ser sincero, muito feliz que o mercado brasileiro tem recebido novos produtos e cada vez mais tecnológicos, porque a moto da Barrajage é sensacional. Outra coisa, tio Chico, como contabilista, né, que trabalha com operações internacionais, na empresa que a gente trabalha, a gente tá especulando aí que o dólar, né, deve fechar o ano aí mais ou menos em torno entre 5,40 e 5,70. O senhor acha que essa é a tendência? O senhor acha que pode acontecer alguma coisa no cenário mundial que pode contribuir para essa redução aí e para que nós tenhamos também um efeito positivo aqui no mercado brasileiro ou acha que a tendência é só descer a ladeira mesmo? Desculpa aí o áudio longo, um abraço para o senhor aí, tudo de bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, meu querido, excelentes suas perguntas, Daniel. Sobre o dólar, não entendi você falando ladeira abaixo o problema ou ladeira abaixo o dólar? Eu acho que o dólar não vai cair, ele vai ficar na faixa que você falou bem, 5,40, acho que não reduz 5,40, talvez 5,39, 5,38, mas vai ficar nessa faixa aí que eu concordo com alguns especialistas, especialistas, analistas de mercado que falam do dólar em 5,40. Não acho que vai mudar muito porque a eleição norte-americana vai render até dezembro, porque vai ter o perdedor que não vai aceitar e blá, 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 e eles demoram para poder bater o martelo, então vai chegar dezembro na loucura ainda. Isso vai afetar a moeda, vai afetar todas essas tensões. E quem ganhar, dependendo de quem ganhe, vai afetar também a nossa moeda, vai afetar o dólar. Então isso vai ser o resto do ano inteiro esse inferno. Não vai mudar, não vai ter uma situação favorável. Então por isso que eu já avisei para as pessoas, quem pode, tem dinheiro e precisa agora, compre logo a moto, entendeu? Quem não pode, guarda o dinheiro, deixa o dinheiro aplicado. Se não é o momento de comprar a moto, deixa o dinheiro aplicado, porque vai aumentar, vai ser tenso. Vai ser um ano, resto de ano tenso, como o ano todo foi. E é por uma questão externa, e fora as questões internas que eu já falei, todos os motivos que eu venho falando nos últimos vídeos. Sobre a montadora que vai tancar, não, nenhuma vai tancar. Só a única que está tancando é a Bajad, porque é início de operação, tem um ano e meio de operação. Então eles têm dinheiro para isso, a matriz, é uma sucursal que está aqui e a matriz é que está botando dinheiro. Então a única que vai botar dinheiro é a Bajad. A Shinerai não tem esse perfil, ela vai simplesmente oscilar de acordo com o dólar e transferir algum tipo de oscilação. E todas as outras, Honda, Yamaha, Kawasaki, Royal, todas vão transferir, vão ter o mesmo comportamento da Shinerai. Todas. Honda, ela vai transferindo as suas motos que são importadas, mas trazidas para cá no regime CKD, ou seja, 90% do seu catálogo. E as motos nacionalizadas, as mais vendidas, Brosta e CG e suas variantes, elas vão ter uma oscilação de preço por causa dos substratos, dos itens que são componentes fabricados lá na Ásia, que existem muitos nessas motos. Mas vai ter impacto, assim como Yamaha também. E pensem vocês aí, você que está pensando numa possibilidade de um motor da MT-15, ou seja, esse motor 155 embarcado na R-15, numa FZ-15, pode ser que isso a Yamaha pondere. Por quê? É um motor que ela teria que, em tese, pagar royalties. Esse motor não é um motor desenvolvido no Brasil. Então, a Yamaha Brasil pagaria royalties por este motor. Então, pensem comigo. Se elas... Esse motor 150 de 12 cavalos é um motor desenvolvido aqui. E é um motor que a Yamaha não paga royalties. Por isso que a Yamaha usa tanto e abusa tanto desse motor, assim como ela usa e abusa tanto do motor 250 da Landeide FZ-25. Então, a Yamaha, ela não paga royalties para esses motores. A Yamaha Brasil é uma sucursal da Yamaha Japão. Mas, quando ela pega um motor desse, que é desenvolvido lá fora, ela paga royalties. Por isso que a R-15, ela não é tão barata. Ela não tem o mesmo preço de uma FZ-15. Exatamente porque é uma moto que tem uma tecnologia melhor no seu motor, mas também tem royalties, tem outras questões envolvidas. Então, se... A Yamaha, eu estou dizendo se... Se ela trouxe a excelente, esse excelente motor no FZ-15, essa FZ-15, ela vai ficar mais cara. E ela pode ficar quase o preço de uma FZ-25. Entendeu? Eu acho que seria excelente trazer. Mas a Yamaha pode também sofrer muito com essa questão dos impostos e da oscilação do dólar, do frete, de tudo. Então, todas as montadoras, elas vão sofrer isso. A única que vai bancar é a Abadjad, porque está no início da sua operação. E ela precisa se estabelecer. Para se estabelecer, ela precisa botar dinheiro. Como todas as montadoras fizeram aqui no Brasil. A Royal fez isso recentemente. Nos primeiros quatro anos, a Royal botou dinheiro, bancou o custo Brasil, a Royal India, na sua sucursal, que é aqui do Brasil. A Honda fez isso nos anos 70. A Yamaha fez isso nos anos 70. Então, entendam que todas as montadoras... 70 e 80, tá? A Honda e a Yamaha fizeram isso nos anos 70 e 80. Todas as montadoras tiveram que botar dinheiro aqui. Com exceção da Suzuki, que tem sua representante aqui no Brasil, que é a J. Toledo. Que é outro esquema. Aí é uma outra situação. Aí é um investimento do Grupo Toledo e tal. Mas quando se fala hoje, hoje, Brasil 2024, a única que eu vejo bancando, botando dinheiro e mantendo aí o preço não muito elevado, não estourando tanto assim, é a Abadjad. Que pode aumentar aí no máximo R$ 1.500 das suas motos. E que seria significativo, mas comparado a outras marcas, ainda assim, acumulado, a Abadjad segurou bastante, né? Eu espero que a Abadjad não aumente tanto assim, pra que possa continuar sendo competitiva e incomodando as outras montadoras. Deixa eu colocar mais um áudio dele aqui. Quando eu disse lateral abaixo, tio Chico, eu quis dizer aumento, né? Se ele vai continuar aumentando. Sim, sim. Agora ficou claro, Daniel. E sim, você está bem correto aí na sua análise. Você fazendo uma pergunta, mas num tom de análise, né? E eu acho é isso. Dólar deve ficar até o final do ano nessa faixa aí de R$ 5,40 a R$ 5,70, oscilando. Mas deve fechar o ano sim, R$ 5,40. E a única montadora, ao meu ver, que vai bancar Brasil, bancar mesmo, segurar preço, não segurar preço, que eu estou dizendo, vai aumentar, mas que não vai oscilar tanto, é a Abadjad. As outras, elas vão sofrer. Tico, amiguinho, você tá nervoso, preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar, mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, Calma, calma, preço, as preças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada, e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho, Calma, calma, preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Tempo pago demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada, e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, preço, os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem porquê temer, a calma sempre vem, se deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar, com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho, calma, calma, preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Oh, 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 oh Oh, 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 oh